O capítulo de Jonas 2 é um fascinante mergulho nas profundezas, tanto literais quanto espirituais, de um profeta em apuros. Neste misterioso capítulo, encontramos Jonas dentro do estômago de um grande peixe, um cenário que serve de palco para uma reviravolta espiritual dramática. Contrariamente ao que se poderia esperar, a oração que Jonas oferece não é um pedido de socorro, mas um surpreendente salmo de agradecimento. O que leva um homem no estômago de um peixe a agradecer a Deus? Como pode Jonas ver na sua bizarra e perigosa situação uma obra divina de misericórdia? Este capítulo desafia nossa compreensão sobre o sofrimento e o arrependimento e a graça de Deus de maneiras que poucas histórias conseguem. Estudar Jonas 2 é abrir-se a perguntas inquietantes sobre o que realmente significa ser salvo. É sobre isso que vamos estudar neste capítulo, então se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. O livro de Jonas oferece uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais mal compreendidas. No capítulo 2, encontramos Jonas em uma situação bastante única. Ele está dentro do estômago de um grande peixe. É nesse momento aparentemente desesperador que Jonas faz algo surpreendente. Ele ora a Deus em agradecimento. Mas por quê? Ele estava literalmente no fundo do poço, ou melhor, do oceano. A maioria de nós, se estivesse em uma situação semelhante, provavelmente estaria gritando pedidos de socorro ou questionando onde Deus estava em um momento de tanta necessidade. Não Jonas. Ele entende algo fundamental que muitas vezes nos escapa. Que mesmo nas circunstâncias mais adversas e inusitadas, Deus está presente e atuante. Jonas 2, versículos 1 e 2 diz Jonas não apenas nota onde ele está, mas compreende profundamente o que isso significa. Ele percebe que o peixe não é uma maldição ou um acidente, mas um meio de salvação providenciado por Deus. Afinal, ele poderia ter se afogado e morrido, mas, em vez disso, ele está vivo dentro do peixe. É uma forma estranha de ser salvo, sem dúvida, mas ainda é salvação. Esse entendimento muda completamente a forma como ele vê sua situação. Ele não está focado no desconforto de estar no estômago de um peixe, ou no quão absurda toda a situação deve parecer. Ele está focado na providência de Deus, a misericórdia que lhe foi mostrada mesmo quando ele estava fugindo da sua missão divina. Jonas está em um lugar onde, humanamente falando, ele não deveria ter qualquer esperança, mas é exatamente aí que ele encontra motivo para ser grato. Isso nos leva a repensar como vemos os peixes em nossas próprias vidas. Quantas vezes vemos os obstáculos e desafios como puramente negativos, sem parar para considerar se eles podem realmente ser veículos de graça ou oportunidades para crescimento espiritual. Como Jonas, somos convidados a olhar para além das circunstâncias imediatas e ver a mão de Deus trabalhando até mesmo nas situações mais estranhas ou desesperadoras. Jonas nos mostra que a verdadeira gratidão não é condicional. Não depende de estarmos em um lugar confortável ou em circunstâncias ideais. A verdadeira gratidão vem de entender que Deus está sempre conosco, trabalhando para nosso bem, mesmo que não possamos ver ou entender no momento. Então, da próxima vez que você se encontrar em um estômago de peixe, lembre-se de Jonas. Talvez esse seja o momento de parar de pedir socorro e começar a dizer obrigado. Jonas 2, versículos 13 e 4, oferece uma visão interessante da dinâmica completa entre a ação humana e a vontade de Deus. Aqui, Jonas, dentro do estômago de um peixe gigante, faz uma reflexão profunda sobre quem é realmente responsável por sua situação precária. Estes versículos nos dizem que, O que chama a atenção é a perspectiva de Jonas sobre a soberania de Deus. Jonas reconhece que, embora tenham sido os marinheiros que o lançaram ao mar, foi realmente Deus quem orquestrou os eventos. Ele entende que Deus é o controlador supremo do universo, a ponto de ser capaz de dirigir as correntes do Mediterrâneo e os turbilhões e vagas que o rodeiam. Mas por que Jonas consideraria isso uma coisa positiva? Afinal, ele estava sendo punido por sua desobediência inicial de fugir de Nínive. A resposta pode estar no fato de que, ao reconhecer a soberania de Deus, Jonas também estava fazendo um ato de rendição. Ele está dizendo, Ok, Deus, eu entendi. O Senhor está no controle. Eu não posso fugir de Ti ou da missão que o Senhor me deu. Isso nos leva ao próximo ponto crucial de Jonas 2, versículo 4, onde ele afirma, Lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia, tornei a ver o Teu santo templo. Aqui vemos Jonas não apenas reconhecendo sua falta, mas também expressando uma confiança renovada em Deus. Ele até menciona que voltará seus olhos para o templo sagrado de Deus, que pode se referir tanto ao templo de Jerusalém como à própria morada celestial de Deus. Este é o momento de virada para Jonas. Ele passa de desobediente a arrependido, de temeroso a confiante. O que é mais notável é que essa transformação acontece nas circunstâncias mais adversas e imagináveis. Se Jonas pode encontrar a clareza espiritual dentro do estômago de um peixe, no fundo do oceano, com mais capazes somos nós de encontrar Deus nas tribulações de nossa vida diária. Esta passagem nos desafia a examinar nossas próprias vidas e atitudes em relação à soberania de Deus. Será que estamos dispostos a reconhecer que Deus está no controle, mesmo quando parece que nossa vida está caindo aos pedaços? Será que podemos encontrar o espaço para o arrependimento e a renovação espiritual mesmo nos momentos mais sombrios? Jonas 2, versículos 3 e 4 nos mostra que a resposta pode ser um convicto sim. Mas chegar lá requer um ato de humildade, de admitir nossos erros e em seguida de olhar para Deus com fé renovada. E até Jonas pode fazer isso nas circunstâncias mais difíceis? Quem somos nós para dizer que não podemos? Jonas 2, versículos de 5 a 7 nos oferece uma visão única e emocionante de uma experiência próxima da morte. Uma jornada do desespero absoluto até o alívio e gratidão indescritíveis. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas descreve Este é um homem que estava tão perto da morte que podia sentir a pressão da água e o peso da terra prestes a engolí-lo. Imagine por um momento estar nas profundezas oceânicas, com a pressão da água esmagando você e as algas marinhas enredando sua cabeça como se quisessem puxá-lo para uma ainda mais fundo. Este é o lugar onde Jonas chegou. Um espaço de terror absoluto onde a única coisa que ele podia fazer era enfrentar o fato de que ele estava à beira da morte. Mas é neste momento de desespero absoluto que algo notável acontece. O Jonas, no meio de um oceano cruel e implacável, começa a orar. Não uma oração de barganha ou súplica, mas uma oração de completa submissão e fé. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do inferno, gritei. E tu ouviste a minha voz. Este é o tipo de fé que vai além do entendimento humano. A fé que ainda encontra espaço para confiar em Deus. Mesmo quando todas as circunstâncias estão gritando ao contrário. Jonas não apenas ora. Ele sente que sua oração é ouvida. Esta é uma mudança radical de perspectiva. Ele passa de sentir que está sendo tragado pelas profundezas das montanhas a sentir que está sendo elevado do túmulo. Jonas passa de uma sensação de aprisionamento eterno a um estado de libertação e salvação. Essa experiência leva Jonas a uma compreensão mais profunda do amor e da misericórdia de Deus. Ele reconhece que sua situação desesperadora não é um castigo, mas uma forma de Deus chamar sua atenção. Uma maneira dramática de direcionar seu foco para o que realmente importa. E em resposta a essa segunda chance de vida, Jonas faz uma proclamação ousada. O Senhor é o meu Deus. Não é mais apenas o Deus de seus pais ou de sua nação. É o Deus com quem Ele agora tem uma relação pessoal e íntima. Jonas 2, versículos de 5 a 7, nos fala sobre os extremos da experiência humana. Do medo mais profundo à esperança mais brilhante. Do confinamento à liberdade, da morte à vida. Mais importante, Ele nos mostra como a fé pode nos sustentar através desses extremos. Como a mão de Deus está sempre estendida para nos tirar do nosso próprio abismo. Mesmo quando pensamos que estamos além de toda ajuda ou esperança. Então, da próxima vez que você se encontrar à beira de seu próprio abismo pessoal, lembre-se de Jonas. Sua história nos diz que, por pior que as coisas possam parecer, nunca é tarde para aclamar a Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, estará sempre lá para nos ouvir e salvar. Em meio a uma crise espiritual e física, Jonas oferece uma reflexão contundente em Jonas 2, versículos de 8 a 9. Estes versículos são uma verdadeira revelação para o profeta. Um momento de clareza, onde ele percebe a futilidade de depositar confiança em ídolos vãos. E a realidade transformadora da graça divina. Jonas começa afirmando. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Aqui, o profeta não está apenas falando de estátuas ou imagens, mas de qualquer coisa que nós, seres humanos, colocamos no lugar de Deus. Pode ser dinheiro, carreira, relacionamentos, ou mesmo nossa própria inteligência e habilidades. Jonas reconhece que todos esses ídolos são incapazes de fornecer a salvação, o amor e a segurança que só podem vir de uma fonte verdadeira, Deus. Este é um momento de consciência profunda para Jonas e deve ser também para nós. Em um mundo que constantemente nos empurra para buscar satisfação em coisas materiais e conquistas pessoais, Jonas nos lembra que essas coisas são, em última análise, vãs. Elas não só são incapazes de nos salvar em momentos de crise extrema, como também nos afastam da misericórdia amorosa ou o amor fiel, que é a essência do caráter de Deus. Então, Jonas passa ao versículo 9, que é uma poderosa afirmação de fé e ação. Este é um Jonas transformado, que agora compreende que toda a forma de livramento, seja da barriga de um peixe gigante ou de qualquer outra forma de adversidade, é unicamente obra de Deus. Note a mudança na postura de Jonas aqui. Ele passa de um estado de desespero e medo para uma postura de gratidão e compromisso. Ele agora compreende que sua salvação não foi apenas um acaso ou resultado de seu próprio mérito, mas um ato da graça divina. E em resposta a essa graça, Jonas se compromete a obedecer a Deus e cumprir suas promessas. O que Jonas 2, de 8 a 9, nos ensina é que a verdadeira salvação e libertação só podem vir de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quando eliminamos os líderes de nossas vidas e nos concentramos na única fonte de amor verdadeiro e graça salvadora, não apenas encontramos a salvação das circunstâncias que nos cercam, mas também experimentamos uma transformação interna que nos capacita a viver vidas de gratidão e propósito. Sendo assim, da próxima vez que você se encontrar em meio a um ventre de peixe em sua vida, lembre-se das palavras de Jonas, que descubra a única verdadeira fonte de salvação e deixe que essa compreensão transforme sua atitude de desespero em uma de gratidão e compromisso renovados. O versículo 10 do capítulo 2 do livro de Jonas é curto, mas transbordante de significado e inspiração. Nele está escrito, Então, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. A primeira vista pode parecer apenas o encerramento de um episódio estranho e desconfortável na vida de Jonas, mas é muito mais do que isso. É um testemunho do poder de Deus para transformar e redimir. Para entender totalmente o peso desse momento, é importante recordar a jornada emocional e espiritual que Jonas experimentou. Afinal, ele não foi exatamente um exemplo de obediência ou de fé inabalável. Ele tentou fugir de Deus, colocou outras vidas em risco e teve que ser engolido por um peixe gigante para finalmente parar e refletir. Mas o interessante é que mesmo dentro do estômago do peixe, Jonas encontrou uma forma de se reconectar com Deus. E o ouviu e o atendeu. Ao receber a ordem de Deus, o peixe não apenas vomita Jonas, mas o deposita em terra firme. Aqui, terra firme, não é apenas um local geográfico. É um estado espiritual e emocional. Depois de estar perdido, tanto literal como simbolicamente, Jonas agora está em um lugar firme. Ele foi resgatado de um destino mortal e agora tem uma segunda chance para acertar as coisas. Este é o Deus da segunda chance em ação. Deus que ouve, salva e restaura. Esse versículo também ilustra a soberania e o controle de Deus sobre a natureza e as circunstâncias. Consideremos que não é apenas coincidência ou sorte que Jonas seja vomitado em terra firme. É uma ação divina planejada. Deus tem controle sobre o peixe, assim como tem controle sobre as tempestades e os mares. Em nossa própria vida, isso serve como um lembrete poderoso de que, não importa quão caóticas ou fora de controle as coisas possam parecer, Deus está sempre no comando. O versículo ainda é mais fascinante quando reconhecemos que é um divisor de águas para Jonas. Ele não volta a ser o mesmo depois desse incidente. Ele está preparado agora para obedecer a Deus e seguir para Nínive, a cidade que inicialmente tentou evitar. Isso nos ensina que as experiências difíceis podem ser instrumentos para o crescimento e transformação pessoal. A barriga do peixe torna-se um quarto de crescimento, um lugar para refinar caráter, intensificar a fé e preparar-se para os desafios futuros. Assim, Jonas 2.10 é uma explosão de esperança, redenção e transformação. Ele nos diz que nenhum de nós está tão perdido que não possa ser encontrado, tão caído que não possa ser levantado, ou tão falho que não possa ser usado para os propósitos de Deus. E o mais importante, nos assegura que Deus está sempre trabalhando, mesmo nos bastidores, orquestrando nossa libertação e nos colocando de volta à terra firme, de sua vontade e propósito. Descubra como aplicar os ensinamentos eternos da Bíblia Sagrada em sua vida diária com o meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Este curso oferece uma abordagem prática e envolvente para entender as Escrituras, permitindo que você aplique os princípios bíblicos em suas decisões diárias. Através de lições bem elaboradas e estudos práticos, você aprenderá como a sabedoria da Palavra de Deus pode lhe ajudar em questões modernas, desde relacionamentos até questões profissionais. Transforme sua vida com a sabedoria que tem resistido ao teste do tempo. Para mais informações, basta você acessar o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Deus me ouve. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E aí